O youtuber Prodigy tem um dos inventários mais fantásticos e mais caros do CSGO, desse universo de skins. Ele já foi tema de alguns dos vídeos aqui no canal, por exemplo, essa Alp Desert Hydro foi criada por esse youtuber. Há alguns dias ele fez uma venda de quatro adesivos Rizond Gaming, uma venda aproximada aí de 200 mil dólares em skins. E o Prodigy tinha mais de um milhão de dólares registrados nessa plataforma chamada Shark Bay, que analisa inventários. E naquela época ele era o segundo maior inventário do mundo, perdendo apenas para o Russo Lunar. Só que esse cara aqui deletou todo o inventário, vendeu todas as skins e privou o perfil. Então, pelo menos na teoria, aqui no Discord do Shark Bay, o maior inventário seria o do Prodigy com um milhão de dólares. Nós vamos descobrir nos próximos vídeos aí do canal, se esse aqui realmente é o inventário mais caro do mundo. Cara, já deixa seu like, dá um certo trabalho esses vídeos aqui de inventário, porque são muitas skins e vem comigo. Começando então, o Prodigy, ele não brinca, tá? Ele tem mais de 20 páginas de skins e ele é um apostador nato, ele faz vídeos e lives apostando. Então, muitas das skins que ele vai ter aqui vieram de apostas. Outras foram skins raras que ele decidiu comprar como presentes pessoais para ele e também investimentos. Eu gosto de começar do final, mano, não sei porquê. Então, vamos primeiramente dar uma analisada nas skins mais antigas dele, que é aqui que tá a grana pesada, porque ele tem muitas skins com adesivos. Começamos já com essa Glock Fade, com 4 adesivos Reason. Ele é viciado nesses adesivos. Essa Glock hoje tem um valor de mercado de mais de 320 mil reais. É uma raridade e ela é muito top. Fica linda em game. Na minha opinião, é a Glock mais linda do CSGO. Uma raridade aqui no inventário dele. Bayonet Statue Track Ultra Violet Factory New, Float 0.060. É a top 1 do mundo, muito legal. Vão ter várias skins temáticas no inventário dele com adesivo do Reason. Esse cara aqui é 100% Reason, mano. Todas as skins que ele foi encontrando aí, que tinha o Reason Game, ele foi comprando. Ah, e ele chegou a aplicar também o Reason na Alp, né? Mas vamos chegar nela já já. É o Reason pra lá, é o Reason pra cá. É uma coleção de adesivos insanos também. Porque ele tem adesivos soltos, olha só. Natus, Vincere 414, LGB 414, LDL-C 414. Focas também a gente vai achar aqui, ó, na coleção dele. Adesivos holográficos também. Esse aqui tá custando mais de 50 mil reais, que é o Navi Rollo Kato 2014. Se eu não me engano, a última venda desse adesivo foi perto de 60 mil reais. Hellwaves Rollo, também outro adesivo muito caro de Kato 2014. USP, mano. Animal. Na minha opinião, aquela lá era a melhor Glock. E essa daqui é a melhor USP. Ele tem as duas melhores pistolas com Kato 2014 do game. Essa daqui é uma raridade. Aproximadamente 150 mil reais pra essa USP, que é muito exclusiva. Combina demais a Orion com os adesivos Vox. Fica top. Logo depois da USP, manos, ele tem a AWP mais foda do CSGO. A AWP Medusa com 4 Titans. Essa aqui não é a única AWP no mundo, Medusa, com 4 Titans. Existem outras duas, mas essa é especial porque é um float 0.000, o que faz ela ser a segunda melhor AWP Medusa do mundo em questão de float. E entre os Crafts aqui com 4 Titans, esse é o melhor. Foi pago 130 mil dólares por essa skin e esse é o preço aproximado dela até os dias de hoje. Cá entre nós, essa daqui é a minha AWP dos sonhos. Se eu tiver a chance de comprar ela, eu vou fazer uma oferta. Depois de comprar a AWP, o inventário dele continuou crescendo. Tem Vox, mais de 100 mil reais esse adesivo. Uma faca muito rara também, que é a Bayonetta Quinson Web Rank 2. Mano, desgaste impecável, tá ligado? Muito clean. Luvas Pandora 0.12, muito clean essa luva. Aproximadamente 40 mil reais. Ele tem diversos storage units espalhados pelo inventário dele. Não sei o que é isso aqui. Com certeza alguns investimentos dele vão estar escondidos. Mais uma skin Rank 1 no inventário dele, que é essa AK Phantom Disruptor com 4 dignitas holográficos. Muito legal. Para fazer esse Crafts seria gastos aí 400 mil reais aproximadamente. Esse deve ser o preço aproximado aí dessa skin, por ser uma skin nova no CS e única no jogo. Aí ele resolveu também pegar para a Quarginite Quinson Web, que é Rank 1 do mundo em questão de float. Várias skins top 1, mano. Tem também essa Shadow Diggers Ruby top 1. Eu acho que ele tem um certo fetiche por skins aí com float muito baixo e Rank 1. Aqui nessa página tem uma Headline meio torta. Um Craft que faltou um sticker aqui na madeira, né? Tem um VP, um Nip, um Titan. Tá faltando um Wism aqui, mano. Mais uma Meduzinha com Crown, né, mano? Por que não? A Biosafira, que é uma faca linda. E mais uma AK com 4 dignitas. Não sei se ele gostou daquele outro Craft dele, que ele quis ter um outro parecido, mas tá aqui. Mais uma AK com 4 dignitas holográficos. Ele gosta bastante dessas AKs com adesivo. E pra combar com a Medusa que eu acabei de mostrar pra vocês, ele tem essa AK Black Laminate com 4 titans. Aí tem também aqui a Hauzinha. Factor New Statue Track float 0.05 com um Howling Down aqui atrás. Pode ter sido minha essa Hau um dia, porque eu já tive uma sim. A Hau tá custando mais ou menos 90 mil reais. Aí ele tem também uma 5-7 Case Harned Blue Gem, cara. Muito legal essa daqui, muito bonita. Alga que rabaram a Factor New, mais 20 mil reais aí na coleção. Alguns adesivos aqui, Tier 6 holo, quando lançou, pelo jeito que ele gostou. Opa, Butterfly Emerald, que maneiro. Faca que tá sendo vendida aí por aproximadamente 80 mil reais no momento. Muito bonita. Mais algumas skins raras aqui, como Hau. Statue Track com a Bypower de Cologne, 2014. Dragon Lorezinha, que não pode faltar, né? Na sua versão aí também. Battle Scare de Souvenir Fake. Que eu particularmente sempre quis ter uma dessa, mesmo que for fake. Tá legal, tô feliz, mas acho que eu vou acabar comprando uma de verdade ano que vem. Caraca, Skeleton Fade Rank 1, com um float absurdo de 4 zeros após o ponto, mano. Faca louca, mano. E esse aqui realmente é um inventário, mano, poderoso. M4 aqui com dois Titans. Skins mais recentes aqui dele. Gangny Factor New, com um craft muito louco aqui, hein, mano? Do Stock Home 221 holográfico, que eu não tinha percebido ainda que existia. Olha que louco, velho, aqui. Caraca. Craftzinho aí com 4 Fúria holográfico. Esse aqui eu gostei, mano. Aprovado, aprovado. Glock Emerald, Karambit e também a Bayonetta, né? Fazendo uma coleçãozinha aí muito legal de facas Emerald. A Alp dele, que deu um hype gigantesco, mano. Na hora que ele colou esse adesivo, o Twitter paralisou todo mundo. Ficou em choque e depois ele veio e aplicou um iBuyPower pra fazer essa sacada aqui. De colocar o iBuyPower na frente da cabeça da serpente e ficar aqui sobrando essa língua, né? Saindo da boca ali do iBuyPower. E chegamos aqui, ó. A última página dele, tá recheada também. M9 Emerald. Karambit Black Pearl. Ursus, Safira. Tem uma ralzinha Factor New aqui, bem bonitinha. E algumas luvas bem legais. Slingshot, que fica muito legal com qualquer skin vermelha. A Super Conductor, boa pra caramba. Vice, mano. Pra skin azul ou blue gem. Insana. Essa também eu gosto bastante. Smoke Out. É uma luva nova. Ela é bonita. E é um inventário de respeito. Tinha antes aqui vários desses Reason Gaming. Um adesivo aí de aproximadamente 50 mil dólares. Ele tava colecionando aí os adesivos, mas acabou vendendo pra pegar o dinheiro. Não sei se continua valendo 1 milhão de dólares, mas tem várias skins bem insanas nesse inventário. E sem dúvida, continua sendo aí. Se não o maior, um dos maiores inventários do CSGO. Parabéns, Project. Tua coleção tá muito top.